Essa questão da humanidade é um dos maiores e mais bonitos resgates que Aquário pode trazer para a gente de volta, porque isso era uma coisa que o ser humano estava perdendo, entende? Ele estava literalmente perdendo a sua humanidade. Então, a era de Aquário vem salvar, sim. Ela vem no momento certo para ajudar a gente a construir uma nova Terra, dentro dessa Terra, não é um outro planeta, é esse planeta aqui, só que que consiga abarcar os valores, pelo menos um pouquinho, que o ser humano contemporâneo precisa para viver. Então, as questões sociais ganham destaque em Aquário, mas as questões planetárias também. Outro assunto que, na era de peixes, olha o que aconteceu. A gente foi indo na questão do poder, do dinheiro, como valores importantes, do meu, minha vida, minha casa. E olha o que deu, gente. Começamos a destruir loucamente o planeta Terra. Então, nesse momento, por isso que eu digo que a gente ainda está transitando de um momento para outro, a gente ainda tem muitas questões da antiga era em haver. Muitos problemas ainda para serem resgatados. Então, vamos pensar no planeta. Quantas crianças vocês já vêm falando Ah, mas e o nosso planeta? Mas e se eu consumir isso? Se eu jogar isso no chão? Já é uma coisa da cabecinha delas, gente. Elas já vieram assim. Elas já vieram prontas para uma nova era. Elas já são de uma nova era. E pensem como deve ser difícil para elas serem de uma nova era e se depararem com coisas ainda muito arcaicas, muito arraigadas na era anterior, que são ainda muito aprisionantes. Acho que você que está me ouvindo já sentiu isso em algum momento, né? Por isso que você está aqui.